Sem você Não há vida pra viver Sem você Não há vida pra viver Não há vida pra viver Não há vida pra viver Amor Se você me ama Por que não me chamas? Não te escondas no silêncio De uma muda flor Nessa tarde que a lua Já se mostra tão lua Mar e vento Meu tormento Minha soledad Sob a lua Sob a lua Luz que é tão suor Que é tão suor Seu aberto Assim metal dizer Dois amantes Número 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 Para ganhar carinho Para ganhar seu carinho Sou seu passarinho Vou voando bem baixinho Canto pra você Se você me ama Por que não me chamas? Não me aninho aqui sozinho Canto sem você Encantada Minha miragem de nada Meu deserto e seu aperto Pra voar em vara Mais que nada Sai e minha Meu amor Sem você Sem você Sem você Não dá vida pra viver Não 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 Oh, 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 oh